Colegas, já temos quórum, então eu convido os companheiros a retomarem seus lugares à mesa para iniciarmos a sessão da tarde. Item 6.5. Projeto de liberação plenária que aprecia o ato fundamentado que suspendeu os efeitos da DPO-BR nº 60-6 de 2016, que alterou a resolução CalBrasil nº 49 de 2013, a qual dispõe sobre o registro temporário e abaixo do registro de pessoas jurídicas estrangeiras nos casos estaduais. E do Distrito Federal, mediante constituição de sociedade personificada com pessoas jurídicas brasileiras e das outras providências. Bem, no Dropbox dos colegas, existe um parecer jurídico que trata do assunto elaborado pela nossa assessoria. Eu vou pedir que o doutor Medeiros traduza, informe mais detidamente o que os colegas têm, que poderão olhar, mas eu explico, houve uma dúvida sobre a segurança jurídica dessa resolução e sobre a intenção que nós tivemos ao aprová-la. Foi durante as férias, eu tentei falar com o colega Geraldine, que estava em viagem, não consegui, mas consegui falar com o coordenador de junto, o colega Fernando Costa, discutimos um pouco com o doutor Medeiros também e tudo, e realmente a dúvida prevaleceu. Então, entendemos por bem suspender os efeitos para poder analisar com calma e tomar uma decisão definitiva nessa data, hoje. E com o retorno das férias, o colega Geraldine também se aprofundou no assunto, ouviu os colegas da comissão, e, pelo que eu entendo, vou passar a palavra para o Geraldine, de fato é melhor aperfeiçoar essa resolução para não deixar nenhuma dúvida. Você prefere comentar antes ou vamos ouvir o doutor Medeiros? Medeiros, por gentileza, tem um microfone solto para o doutor Medeiros aí? Se não tiver, Medeiros, tem aqui na ouvidoria, tem aí? Então, vamos ouvir aqui o chefe da nossa assessoria jurídica, por favor. Medeiros. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. Quando nós examinamos a DPO 6006, com vistas a fazer a publicação da resolução, nós observamos que ela estabelecia uma alteração na resolução 49. Por quê? O que trata a resolução 49? Ela trata do registro temporário de empresas no Brasil, para que venham aqui prestar algum tipo de trabalho. O artigo 9º dessa resolução 49, ele estabelece que o profissional da empresa, ou seja, o profissional estrangeiro que vier prestar serviço com essa empresa, deverá observar a disposição do artigo 4º, parágrafo 1º, letra A, da resolução 26. Essa resolução 26, ela trata do registro definitivo dos profissionais estrangeiros no Brasil. Então, o que aconteceu? A resolução 26 tratou do registro definitivo do profissional estrangeiro, depois veio a resolução 49, que exigiu desse profissional que vem prestar serviço junto com a empresa estrangeira, que ele observasse essa disposição da resolução 26. E o que trata a disposição originária da resolução 26? Diz que esse profissional terá que fazer prova do registro e da revalidação do registro profissional no Brasil, para que ele possa prestar o serviço. Posteriormente, a resolução 49, nós tivemos a resolução 87. E a 87, ela dividiu o que antes era uma linha em duas. Ela fez uma alteração lá na resolução 26, dividindo a linha que exigia registro e revalidação. A linha A passou a exigir apenas, desculpe, diploma e revalidação. Então, essa redação dada pela resolução 87, dividiu a linha A da resolução 26 em duas. A linha A ficou sendo exigência do diploma, e a linha A1, a revalidação do diploma. Nós passamos a entender, com a resolução 87, que o plenário desejou fixar, estabelecer uma flexibilização com relação às exigências dos profissionais estrangeiros que vinham aqui no Brasil prestar serviços determinados com alguma empresa. Por quê? Porque, a partir da resolução 87, e sem a alteração da resolução 49, o que se passou a exigir dos profissionais estrangeiros seria apenas a demonstração do diploma, e não mais a revalidação do diploma. O que a deliberação nº 60, 06, 2006, pretendeu fazer, foi reincluir a exigência de revalidação do diploma para esses profissionais estrangeiros que vêm junto com as empresas estrangeiras. Nós entendemos, então, na assessoria jurídica, que estava havendo um conflito de vontades do plenário. Quando o plenário decidiu pela 87, ele flexibilizou a exigência da resolução 49. Quando ele delibera, na deliberação 60, 06, ele estaria restabelecendo uma exigência que ele já havia flexibilizado. Então, nós entendemos por recomendar ao presidente que suspendesse para que o plenário fosse ouvido de novo, para verificar qual a decisão que o plenário quer tomar. Se é exigir a revalidação do diploma dos profissionais que vêm aqui trabalhar com alguma empresa estrangeira, ou se é exigir desses profissionais apenas o diploma de formação em arquitetura. Basicamente é isso, presidente. Obrigado, Medeiros. Peço que permaneça com o microfone, aguarde um pouco aí, pode sentar, por favor, que se houver necessidade de algum detalhamento a mais, nós chamamos. Vamos ouvir também o colega Geraldine, coordenador da comissão. Por favor, Geraldine. Boa tarde a todos. A comissão, nós nos reunimos agora no final da manhã, antes de sairmos para o almoço, para que pudéssemos avaliar a justificativa apresentada pela nossa procuradoria jurídica em razão da suspensão do ato. Houve um entendimento por parte da comissão, tendo em vista que nós estamos trabalhando já há algum tempo na construção de um novo normativo que trata do registro, que vai consolidar tudo isso que está posto hoje na resolução 26, na 49 e na 27, até como uma forma de facilitar o trabalho dos conselhos estaduais e do DF, no caso de uma demanda de registro. Então, nós já vemos trabalhando há algum tempo nessa consolidação dos nossos normativos e a nossa expectativa é que esse novo normativo venha brevemente ao plenário. Então, na nossa discussão pela manhã, o entendimento foi pela manutenção da suspensão, até para evitar alguma possível interpretação equivocada e ia também a uma possível insegurança jurídica dos normativos. Então, nós firmamos aqui um compromisso de retomar a análise do novo documento rapidamente, para que a gente possa trazer ao plenário já uma versão mais simplificada e que consolide todos esses normativos para poder ter um funcionamento melhor. É isso, presidente. Obrigado, Geraldine. Então, vamos dizer, o consenso entre a presidência, assessoria jurídica e comissão, de fato, é pela suspensão daquela deliberação plenária e para novo estudo, enfim, o aperfeiçoamento já no bojo dessa resolução que vai sintetizar. Há exemplos de outras comissões também que estão fazendo, estão dando tratamento similar a assuntos que estão distribuídos em várias deliberações. Então, a palavra está com o plenário, se há alguma dúvida, alguma informação necessária, porque aí, na sequência, nós votaríamos, então, a manutenção dessa suspensão. Então, ela passa, ficaria definitivamente suspensa a deliberação. Alguma inscrição para solicitar a informação? Ou podemos deliberar? Então, vamos ler aqui a deliberação. Número 62, 05, de 2017. Aprecio o ato fundamentado que suspende a decisão plenária e ordinária do CalBrasil, número 60, traço 06, de 2016, e aprova o projeto de resolução que altera, etc. Dô por lido, porque já havia lido antes. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9º do Regimento Geral do CalBrasil, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de janeiro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e considerando que a norma aprovada pelo PNAD do CalBrasil passa a exigir dos profissionais de que trata a apresentação de diploma de arquiteto e urbanista obtido em instituição de ensino estrangeiro, legalizado pela Autoridade Consular Brasileira, acompanhado da respectiva tradução juramentada, e de ato de revalidação de diploma por instituição de ensino superior público, nos termos da legislação em vigor, e considerando a manifestação da assessoria jurídica do CalBrasil, expressa na nota jurídica número 8, AJCAM, barra de 2016, de 26 de dezembro de 2016, na qual conclui, por recomendar a suspensão da deliberação plenária DPO-BR nº 060-2016, e que a matéria seja submetida à revisão da greve plenária do CalBrasil, na reunião plenária que segue o ato, deliberou, um, acolher os motivos apresentados pelo presidente e suspender a deliberação plenária DPO-BR nº 60, traço, está faltando ali, viu, Daniela e Poliana, está faltando 60, traço, alguma coisa, 2016, traço 6, a mesma coisa embaixo, e essa deliberação entra em vigor nessa data. Podemos votar? Então, por favor, os que acompanham, então, que aprovam a suspensão, digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação. Mato Grosso do Sul. Concluída a votação, aprovado com uma abstenção. Então, eu agradeço aqui à comissão de ensino pela atenção e acolhida, o doutor Medeiros, pela atenção dele necessária, como filtro final, antes das publicações, e vamos, então, dar sequência ao assunto. Vamos adiante, então. Próximo item de pauta, 6.6, projeto de liberação plenária, que aprova o projeto de resolução que atualiza as exigências do cálculo com relação à validação de documentos de registro estrangeiro. Aí, nesse caso, a adaptação à convenção de AIA. Legislação vigente. Eu passo a palavra ao coordenador da comissão, o colega Geraldine. Nessa situação, a questão é uma adequação dos nossos normativos, em razão do Brasil, do governo brasileiro, ter adotado uma nova disposição dentro da convenção de AIA, em que reduz também a burocracia e as exigências documentais para a validação dos documentos dos estrangeiros. Então, aqui, nesse caso, nós estamos apenas adaptando os nossos normativos àquilo que o governo já formalizou junto à convenção de AIA. Isso é importante também registrar, que isso é um número bastante significativo de países que adotam essa convenção, sempre na perspectiva de reduzir a burocracia e as exigências documentais para todos os interessados. Podem, por favor, colocar o documento para leitura. Deliberação plenária DPOBR 062-06. Acredito que já seria 2017. Altero as resoluções CAU-BR 18, de 2 de março de 2012, 6 de junho de 2016, 35 de outubro de 2012, 49 de 7 de junho de 2013, 91 de 9 de outubro de 2014, 93 de 7 de novembro de 2014, atualizando as exigências do CAU com relação à validação de documentos estrangeiros. O plenário CAU-BR não exerciza as competências e prerrogativas que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando a convenção relativa à supressão da exigência da legalização dos atos públicos estrangeiros, convenção da apostila de AIA, tratado internacional estabelecido pela Conferência de AIA de Direito Internacional Privado, HCCH, assinado em 5 de outubro de 1961, que tem como objetivo agilizar e simplificar a legalização de documentos entre os países signatários, considerando que o governo brasileiro depositou, junto ao Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos, em 2 de dezembro de 2015, um instrumento de adesão da República Federativa do Brasil à Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, considerando que o documento foi promulgado pelo Decreto 8.660, de 29 de janeiro de 2016, e entrou em vigor em 14 de agosto de 2016, considerando a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, número 228, de 22 de junho de 2016, que regulamenta a aplicação da Convenção da Apostila e estabelece em seu artigo 20 que os documentos legalizados pelos consulados brasileiros em data anterior a 14 de agosto de 2016, serão validados no território nacional até fevereiro de 2017. E, após o fim do prazo estabelecido, somente serão aceitos documentos estrangeiros dos países signatários com o devido apostilamento, nos termos da Convenção da Apostila da AIA. Considerando a necessidade de compatibilização dos normativos do CalBR com a legislação atualmente vigente, com relação à validação dos documentos estrangeiros, deliberou, um, por aprovar o projeto de resolução anexo a essa deliberação, que altera as resoluções CalBR nº 18, de 2 de março de 2012, nº 26, de 6 de junho de 2016, nº 35, de 5 de outubro de 2012, nº 49, de 7 de junho de 2013, nº 91, de 9 de outubro de 2014, e nº 93, de 7 de novembro de 2014, atualizando as exigências do CalBR com relação à validação de documentos estrangeiros. 2, essa deliberação plenária entre vigor na data de sua aprovação. Não. Não, porque o ajuste está na outra, está no outro documento, e ajusta todas essas, altera todas essas. Mas não foi feita a leitura. Pode ser. Pode pôr a alteração da resolução na tela. Se quiser, vai direto. Podemos ir direto no trecho, pode descer, por gentileza. Pode, sobe, sobe, você pode, que está conduzindo. Sobe um pouquinho, vamos ali para o artigo de cima. Artigo 1º. Resolve. Resolução CalBR nº 18, de 2 de maio de 2012, alterada pela Resolução CalBR 32, de 2012, publicada no Diário Oficial nº 163, 22 de agosto de 2012, pela Resolução CalBR 85, de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial em agosto de 2014, e passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 28. Parágrafo único. Os documentos em língua estrangeira deverão ser apostilados ou legalizados no país de origem pela autoridade competente e traduzidos para o vernáculo nos termos da lei. Artigo 29. Parágrafo 1º. Os documentos em língua estrangeira deverão ser apostilados ou legalizados no país de origem pela autoridade competente e traduzidos para o vernáculo nos termos da lei. Artigo 2º. Resolução CalBR 26, de 6 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição 119, sessão 1 de junho de 2012, alterada pela Resolução CalBR 63, de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial em 18 de novembro de 2013, Resolução CalBR 87, de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial em outubro de 2014, pela Resolução CalBR 123, de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 17 de outubro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Parágrafo 1º. A. Diploma de arquiteto e urbanista obtido em instituição de ensino estrangeira, apostilado ou legalizado no país de origem, acompanhado da respectiva tradução juramentada. B. Histórico escolar, com indicação da carga horária das disciplinas cursadas, apostilado ou legalizado no país de origem. C. 1. Documento comprobatório do conteúdo programático das disciplinas cursadas, apostilado ou legalizado no país de origem. D. 1. Documento comprobatório da carga horária total e do tempo de integralização do curso, apostilado ou legalizado no país de origem. Artigo 3º. A Resolução CalBR 35, de outubro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Parágrafo 4º. Os documentos em língua estrangeira deverão ser apostilados ou legalizados no país de origem pela autoridade competente e traduzidos para o vernáculo nos termos da lei. Artigo 4º. A Resolução CalBR 49, de junho de 2013, publicada no Diário Oficial em junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. Toda documentação em língua estrangeira deverá possuir autenticação, de acordo com a lei nacional da pessoa jurídica estrangeira, legalização ou apostilamento pela autoridade competente no país de origem, e deve apresentar a correspondente tradução para o vernáculo, por tradutor público juramentado, nos termos da legislação em vigor. Artigo 5º. A Resolução CalBR 91, de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, em outubro de 2014, retificação publicada no Diário Oficial da União, em janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 23. 2. Toda documentação em língua estrangeira deverá possuir autenticação, de acordo com a lei nacional da pessoa jurídica estrangeira, legalização ou apostilamento pela autoridade competente no país de origem, e deve apresentar a correspondente tradução para o vernáculo, por tradutor público juramentado, nos termos da legislação em vigor. Artigo 6º. A Resolução CalBR 93, de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, em novembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. 2. Para os fins de registro do atestado, referente à atividade técnica realizada no exterior, toda a documentação apresentada em língua estrangeira deverá ser legalizada ou apostilada pela autoridade competente no país de origem. Artigo 7º. essa resolução em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Obrigado, Geraldinho. Só uma dúvida. Essa daí, vamos dizer, vai fazer parte daquele grupo de resoluções que vão ser condensadas numa forma? Sim. Também, não é? Está certo. E, nesse caso, nós vamos fazer o ajuste com as demais resoluções, no caso, a 26, a 49 e a 87, para que a gente possa ter tudo isso condensado. Nesse caso, nós estamos pura e simplesmente atendendo uma exigência que o Brasil já assinou uma convenção e encaminhou isso para os governos estrangeiros. Já era, inclusive, presidente, para ter entrado em pauta, mas em função da nossa agenda, que ficou muito cheia na plenária de dezembro, a gente acabou deixando para o começo do ano, mas a gente precisa fazer essa correção para nos adequarmos às exigências legais. Perfeito. Entendi. Bom, palavra para o plenário, se alguém quiser alguma informação a mais. Colega Cássia. Geraldine e colegas desta comissão. E outros, me desculpe a ignorância, mas eu fiquei curiosa, mas curiosidade mesmo. Você disse que são os países que estão nessa Convenção de AIA de 1966, que já estão, que o governo brasileiro só agora fez essa... A Convenção de AIA é bastante antiga. Mas eu queria saber os países, assim, eu fiquei curiosa. São muitos? Já te falo, são muitos, são muitos, mas eu já te falo. A relação é muito grande, mas verifico. Mas a questão da legislação, ela é antiga, mas o Brasil se engajou nessa questão agora. Então, sim, a maior parte dos itens, o Brasil já era signatário. Nesse campo, ingressou agora. Então, isso segue, em algum dos momentos ali, tem uma orientação do Ministério das Relações Exteriores, para os consulados e embaixadas que fazem esse serviço no exterior, de como devem proceder agora, a partir... Inclusive, estabeleceu o limite para eles até fevereiro de 2017. Então, nesse item, para esse assunto, o Brasil passou agora, no final de 2015, enviou a correspondência, a partir de 2006, solicitou a inclusão nesse item da Convenção. Bom, eu não me lembro muito bem de todas as resoluções, mas logo que você começou a leitura, só para me entender também, me deu a entender que ia descomplicar um pouquinho. Tipo assim, essa adesão do Brasil ia descomplicar, mas aí depois, com a leitura dos artigos, eu não vi, me parece que tornou-se mais detalhado ainda, mais, não diria burocrático, mas com maior segurança. É isso, o meu entendimento está correto? Isso, e também reduz os custos, os custos disso. Quando é feito no exterior, quando tudo isso é apostilado no exterior, reduz muito os custos para os interessados. Isso, você diz assim, no país de origem. No país de origem, onde o documento é gerado. Deixa eu terminar todo o questionamento, depois você responde, talvez seja melhor, por favor. Então, é isso que eu queria entender. Eu lembro de uma amiga que fez faculdade no Brasil, e foi para a Itália, casou na Itália, mas ela já levou do Brasil o diploma que ela precisava, já com o tradutor conferido pela própria... Oh, meu Deus. Não, pela própria... Aqui no Brasília, pela... Uma indicação do próprio consulado, embaixada italiana. Tradutor juramentado. É. É essa a minha dúvida. Continua dessa forma? Não. Não. Toda vez que uma pessoa apresenta um documento em um país estrangeiro, ele tem que sair do seu país de origem já com os carimbos. Isso, antigamente, gerava um custo muito grande. Então, o que está acontecendo agora? A pessoa vai e apostila tudo no consulado do país de origem. Com a minha língua. Nesse caso, com a sua língua, apostila tudo, e depois leva para lá, isso reduz os custos. Então, isso também acontece para os casos de quem vai solicitar cidadania, que é muito comum aqui, os brasileiros que pedem cidadania italiana. Isso também reduziu aí, porque o volume de documentos é muito significativo. Também para o conteúdo programático, que é um... Quando a gente recebe os diplomas estrangeiros, o volume é muito grande. E a gente já chegou a ver processos que chegaram a custar mais de 10 mil reais só de tradução juramentada, que é pago por lauda. Então, o objetivo é reduzir os custos em geral. Isso também vai beneficiar os nossos nacionais no exterior, quando tiverem demandas externas. Ah, legal. Obrigada. Obrigado, Cássia e Geraldine. Alguma outra solicitação de esclarecimento ou contribuição? Não? Podemos ir à votação? Então, Poliana, por gentileza, pode colocar na tela aí o quadro. Então, os que acompanham aí o voto do relator, digitam um. Os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Em regime de votação. São Paulo. Roraima. Concluída a votação. Não está presente. Já foi. Se quiser declarar o voto, Renato. Então, aprovado. Ah, ainda está aberto. Vote aí, então, Renato. Concluído, então. Obrigado, Renato. Concluído, aprovado, então, por unanimidade. Alguma consideração a mais, Geraldine? A informação, conselheira Cássia, só para complementar. São 85 países signatários deste documento que nós estamos ingressando agora. Obrigado, Geraldine, colega da Comissão de Ensino e Formação. Então, vamos lá. Vamos adiante, então. Item 6.6, projeto de deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que atualiza as exigências, ou, perdão, de julgamento do processo ético-disciplinar, número 132895, de 2014, que vem do CAU Santa Catarina, o recurso. A origem é da Comissão de Ética e Disciplina, já tem informado o relator, colega Luiz Afonso, e eu passo a palavra inicialmente para o coordenador da comissão para apresentar o ponto de pauta. Por favor, Napoleão. Obrigado, presidente Haroldo. Esse processo foi feito o relato do pedido de recurso pelo conselheiro Luiz Afonso, foi apresentada à comissão, e a comissão aprovou por unanimidade o parecer do relator. Então, eu passo a palavra agora ao relator, o conselheiro Luiz Afonso, para que leia o voto fundamentado da comissão. Por favor, Luiz Afonso. Boa tarde a todos. Vamos fazer o relatório e voto. Processo número 132895, barra 2014, protocolo SICAL, número 428460, barra 2016. Denunciante e denunciada. Assunto, processo ético-disciplinar em grau de recurso. Relator, conselheiro Luiz Afonso. Relatório e voto. Trato, presente processo de denúncia ético-disciplinar protocolada perante o CAU Santa Catarina, em 20 de novembro de 2013. Instaurado por, aqui denominada denunciante, em desfavor da arquiteta e urbanista, denominada denunciada. A denunciante informa que assinou o contrato de prestação de serviço com a arquiteta referente à elaboração de projeto arquitetônico residencial. A requerente alega negligência e imprudência da profissional por conta do embargo da obra, já em endamento pela Prefeitura Municipal de Pomerode. A Prefeitura solicitou que, no prazo de 30 dias, fosse tomada providência sobre a demolição por se localizar em área de preservação permanente. A PP e não ter respeitado o recuo obrigatório de 30 metros da margem do rio texto, folhas 1 e 2. É a 2. É anexado aos autos o relatório da ação judicial promovida contra denunciadas, folha 3 a 8, cópia do contrato de prestação de serviços profissionais de arquiteturas, folha 9 a 11, recibo folhas 12, e-mail informando sobre a consulta de viabilidade perante a Prefeitura, folha 13, cópia de notificação e auto de embargo expedido pela Prefeitura do município de Pomerode, devido à execução de obras sem alvará de licença e não observância de recursos ao longo do curso do rio, folhas 14 e 15, e registros fotográficos, folhas 16 e 17. Em 31 de março de 2014, o CAU Santa Catarina emite relatório de fiscalização com notificação a denunciada informando que não foram localizados registros de responsabilidade técnica referentes às atividades técnicas relacionadas ao processo e intimando a regularizar a situação no prazo de 10 dias sob pena de lavratura de auto de infração. Folha 18. No dia 10 de abril de 2014, o CAU Santa Catarina recebe documento referente à anotação de responsabilidade técnica do CAU Santa Catarina, da referida notificação, folhas 20 a 22. Nesta data, a denunciada regulariza perante o Conselho quanto à pendência de ausência de RT de projeto e obra. Em 16 de abril de 2014, a Comissão de Ensino e Exercício Profissional do CAU Santa Catarina emite para esse técnico no qual elenca as principais informações do processo já relacionadas a CIMI, solicita o encaminhamento dos autos à Comissão de Ética para a apuração da possível falta ética em sua atuação. Folhas 23. Em 6 de março de 2015, o presidente do CAU Santa Catarina determina o encaminhamento dos autos à Comissão de Ética e Disciplina do Santa Catarina, folha 29. Em 12 de março de 2015, a Sede Santa Catarina entende pela admissão e instauração do processo, determinando a intimação da denunciada para que apresente manifestação acerca dos fatos alegados. Folha 30. Em 19 de março, é encaminhado o ofício às partes informando sobre a admissibilidade de denúncia e concedendo o prazo de 10 dias para manifestações. Folhas 31 e 32. Comunicação recebida 1 de abril de 2015 pela denunciada, folha 33. E em 2 de abril de 2015, pela denunciante. Em 30 de abril de 2015, a Sede recebeu a manifestação da denunciada em sua defesa, informa que a obra foi iniciada respeitando a distância de 30 metros da margem. Porém, após intempéries que provocaram o desbarrancamento da margem do rio no terreno em que a obra era feita, os limites foram modificados. Ao final do processo administrativo, a Procuradoria-Geral do município conclui pelo cancelamento do embargo, pois houve um desbarrancamento de terras que provocou a modificação do limite do rio, passando o recuo de 30 metros a atingir a obra embargada, sem qualquer culpa da denunciada, e que não poderia prevalecer em relação à situação já consolidada. Diante do exposto, informa que, na ocasião da aprovação do projeto, tudo estava regular, e, por questões de caso fortuito, força da natureza, a situação física do local sofreu alteração. Por esse motivo, solicita, em procedência da denúncia, arquivamento do processo. Folha 36 a 38. Em 18 de junho de 2015, a relatora do processo na sede conclui pela intimação às partes para comparecer à audiência de instrução. Folhas 40 e 42. Em 22 de julho de 2015, o defensor da denunciada apresenta nome da testemunha que seria ouvida em sua defesa. Folha 57. No dia 11 de setembro de 2015, as partes e testemunha foram ouvidas. Em seu depoimento, a denunciante informa que a Prefeitura autorizou o projeto, mas que havia erro na medição do terreno feito pela arquiteta contratada. Em sua declaração, a denunciada informa que foi feita a consulta prévia de viabilidade na Prefeitura e que foi aprovada pelo Poder Público. Informa que o desbarrancamento se deu após uma forte chuva que desmoronou os fundos do terreno e que a obra só teve início após a emissão do alvará de licença de construção. Informou também que a obra foi locada com base no levantamento feito junto com o empreiteiro e a família da denunciante. Folha 61 a 68. Doze. São anexados aos autos o seguinte documento. Registro fotográfico da área do projeto. Folha 70 a 72. Declaração assinada pela denunciante da ciência que a área está sujeita a inundações ou alagamentos. Folha 73. Alvará de licença de construção da residência. Folha 74. Parecer jurídico número 47 de 2011 da Procuradoria Geral do município de Pomedore, em que informa que os fatos demonstram a legalidade da construção, que, após ter sido afetada pela enchente devido ao desbarrancamento, ocasionou a supressão de uma pequena parte de terra do imóvel, levando a crer que a obra encontrava-se em área de preservação permanente, de respeitando o recuo obrigatório. O parecer opina pelo cancelamento do embargo e notificação. Folha 75 a 79. Comunicação número 301 de 2011, em que a Secretaria de Planejamento da Cidade não concorda com o parecer jurídico. Folha 80. Requerimento da denunciante pela improcedência da notificação de irregularidade da Constituição, afastamento do desembargo e a liberação para a continuação da obra de alvenaria. Folha 81 a 83. G. Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Folha 84 a 85. Certidão negativa de débito tributário em nome da denunciante. Folha 86. Pranchas desenhadas pela arquiteta denunciadas. Folha 90 e 91. Declaração abonatória ao procedimento do processo ético-disciplinar, juntada a solicitada pela denunciada. Folha 93 a 95. Juntado os documentos pela denunciada. Oficio da Prefeitura Municipal de Pomerode. Comunicação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade. Parecer jurídico número 47 de 2011, da Procuradoria Geral do Município. Com destaque para a frase, a referida obra já se encontrava em construção de modo regular, afastada da margem do rio texto e exatamente 30 metros, sofrendo com as intempéries. Folha 96 a 107. Data de 2 de outubro de 2015, ofício do Cal Santa Carta da Arinas Parte, para que, no prazo de 10 dias da juntada do AR e os autos, apresentassem alegações finais. Folha 109 e 110. O ofício foi recebido pelas partes em 8 de 10 de 15, o AR da denunciante foi anexado nos autos em 14 de 10 de 15 e da denunciada em 19 de 10 de 15. No dia 22 de outubro de 2015, a denunciada apresentou suas alegações finais. Um documento requer que o inquérito do processo seja anulado, para que se efetiva e oitiva da sua testemunha, que não foi ouvida. Enfatiza que a denunciante sabia do irrisco de deslize do terreno às margens do rio, onde estava sendo erguida a construção, e por esse motivo não teria qualquer culpa à arquiteta do caso fortuito ocorrido. Assim requer a improcidência da representação e o arquivamento do processo. Em 27 de novembro de 2015, o procurador da denunciada apresenta a petição por meio de correspondência eletrônica, em que manifesta a desistência da outubro da testemunha arrolada às folhas 57, por ter sido devidamente intimada às folhas 58 e 60, mas não compareceu. Folhas 120 e 122. Em 18 de março de 2016, o relator da Comissão de Ética do Calção Tacarim apresenta relatório para ser fundamentado. Em sua fundamentação, o conselheiro relator opina não a vertúva que o local escolhido para a construção está sujeito a enchente e outros imprevistos naturais devido à topografia do local. Fato esse conhecido pela denunciante, ratificado por sua assinatura em declaração à Prefeitura. Relato que, apesar de os fiscais da Prefeitura terem embargado a obra, a procuradoria do município emitiu parecer com entendimento diverso no sentido de cancelar os embargos, já que a construção obedeceu a afastamento de 30 metros antes do fato da nataleza e após as enchentes que aconteceram em setembro de 2011. Houve a modificação das margens do rio. Tais acontecimentos não poderiam ser previstos pela arquiteta e pelo exposto. Conclui-se que a profissional agiu com precaução, desde a aprovação do projeto até o início da execução da obra, quando houve a enchente e o debarrancamento do rio. Pelo motivo apresentado, o relator entendeu pela improcedência da denúncia ante a ausência de elementos probatórios de infração ética e disciplinar e pelo arquivamento dos autos. O parecer foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética e Disciplina de Santa Catarina, folha 124 e 128. Em 15 de abril de 2016, o plenário do Calo Santa Catarina, em sua 54ª reunião ordinária, aprovou integralmente as conclusões contidas no relatório e parecer aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina e decidiu por unanimidade de voto pela absolvição da denunciada e o arquivamento do processo, folha 129 e 130. Em 20 de julho de 2016, a denunciante apresenta recurso à decisão plenária do Calo Santa Catarina. Em seu recurso, informa que, mesmo que houvesse ocorrido o desastreamento do rio, que tivesse provocado a redução da distância permitiva por lei, considera que a inoperência da denunciada resultou no embargo da obra. Relata também que a denunciada não apresentou provas de que tenha realizado a medição de maneira correta. E, por esse motivo, pode ter havido falha da profissional. Folha 138 a 140. Em 14 de setembro de 2016, é juntado o documento com a exposição de contra-razões da denunciada. Em suas alegações, a arquiteta reafirma que, na ocasião do projeto, estava tudo regular, e somente em casos fortuitos, força da natureza, que a situação física do local sofreu alteração, não havendo qualquer culpa por parte da arquiteta. Por esse motivo, requer que o processo seja arquivado. Folha 144 a 147. Data de 30 de setembro de 2016, é ofício da presidência do Calo Santa Catarina, encaminhando o processo para análise pela sede do Calo BR, e julgamento em galdo e recurso pelo plenário do Calo BR. Folha 150. Em 10 de outubro de 2016, a Comissão de Ética e Disciplina do Calo BR recebe os autos para apreciação. Folha 151. Passo relato, passo a analisar o recurso. Considerando que a denunciada apresentou a ART do CREA Santa Catarina, nº 4161.134, traço 5, de 8 de novembro de 2011, de projeto e execução de uma residência. Folha 22. Considerando a declaração feita pela denunciante de que o terreno da referida residência estaria sujeito à inundação ou alagamento, e que a profissional se responsabilizou pela autorização da construção da residência junto à Prefeitura de Pomerode, no dia 9 de novembro de 2011. Folha 73. Considerando que a denunciada apresentou o vará de licença para a construção da referida residência, protocolo nº 9467, de 21 de setembro de 2011, da Prefeitura de Pomerode, Folha 74. Considerando o parecer jurídico, nº 47, de 2011, Progen, da Procuradora-Geral do Município de Pomerode, em que opina pelo cancelamento do embargo e notificação 00232, de 8 de dezembro de 2011. Folha 75 a 79, e 101 a 105. E, considerando que a denunciante não apresentou fatos novos em grau de recurso no referido processo. Voto. Ante o exposto, voto pela não admissão do recurso apresentado pela denunciante, e aprovar integralmente a decisão do Plenário do Calçanta Catarina em sua 54ª reunião ordinária do dia 15 de abril de 2016, e determinar o arquivamento do referido processo. Brasília, 2 de dezembro de 2016. Luiz Afonso Marcial de Mello, conselheiro relator. Obrigado, Luiz Afonso. Quer proceder logo à leitura da deliberação, depois abrimos discussão? Processo número 132895-2014, Protocolo SICAL número 4284-60-2016. Interessado, sigilo. Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária de POBR número 0061-XX-2016. É 07 de 2016. Aprovo os termos da deliberação número 129-2016 da sede do CalBR. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências prerrogativas, e que trata a sessão a um artigo do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 15 de... Não é hoje, porque era para ser antes, presidente. No dia 18 de dezembro, 19 de janeiro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando o disposto no inciso 10, o artigo 9 da resolução número 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR, julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CalUF. Considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CalUF, as partes poderão interpor recursos com efeito suspensivo ao plenário do CalBR. E, considerando o relatório e voto do relator conselheiro Luiz Afonso Marcial de Mela, referente ao processo ético-disciplinar número 132.895.2014, protocolo CICAL número 428.460.2016, proveniense do Cal Santa Catarina, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da deliberação número 129.2016, sede CalBR, de 2 dezembro de 2016. Deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da deliberação número 129.2016, da sede CalBR, no sentido de a. Negar aprovimento ao recurso interposto e manter a decisão plenária do Cal Santa Catarina, de 15 de abril de 2016, em que determina o arquivamento do processo. Esta deliberação plenária entra em vigor na data da aprovação. Brasília, 19 de janeiro de 2016. Haroldo Peiro Vilar de Queiroz, presidente do CalBR. Só isso. Muito obrigado, colega Luiz Afonso. Em discussão, a palavra está com o plenário, se tiver alguma dúvida, solicitação de esclarecimento. Colega Heitor, por gentileza. Como diria o poeta, esse processo é de uma clareza solar. Então, eu percebo que alguns processos chegam nesse conselho por uma insistência descabida. Esse processo me parece que é um deles. Aí eu pergunto ao coordenador da Comissão de Ética se o conselho não pode estabelecer custos de processo, onde as partes que percam paguem o custo de processo, porque quanto custou para o conselho? Sabe, essa insistência por parte dessa denunciante é totalmente descabida. E outra coisa que me chamou a atenção, Luiz Afonso, foi essa discordância por parte da Secretaria de Planejamento lá da cidade, onde todos os fatos demonstrados, toda a documentação apresentada ia para um caminho, que é um caminho de negar o provimento da denunciante, e a Secretaria foi contra. É isso mesmo? Quer dizer, foi contra o parecer jurídico, baseada em quê? Porque você tem essa informação. Então, é isso. Obrigado, Heitor. O relator prefere responder ponto a ponto? Heitor. Então, o colega Luiz Afonso, na sequência o colega Napoleão. Heitor, a princípio ele foi contra, mas quando o parecer da procuradoria foi emitido, pedindo o cancelamento do embargo e da notificação, a Secretaria de Planejamento, ela simplesmente parou, e deixou o processo que a procuradoria determinou, e determinou que continuasse a obra, sem problema nenhum. O colega Napoleão, sobre o outro questionamento do colega Heitor, depois faço a palavra para o Heitor. Pois não, presidente Haroldo, colega conselheiro Heitor, no processo penal e no processo cível, existe essa questão das custas de um processo, porque são pessoas que estão, digamos, litigando, e que em torno dessas questões existem multas, existem indenizações, às vezes até penas a serem cumpridas. Então, existe um custo que diz respeito aos interessados diretamente. No caso de um processo de denúncia ética, o objetivo é esclarecer a verdade e a justiça das ações profissionais de colegas que são denunciados. Então, é preciso a gente fazer, acho que aí é uma diferença. Acho que aí, quer dizer, a custa desse processo, quer dizer, essa colega denunciada e os diversos colegas resistados no Conselho, já são os que custeiam. Então, eu creio que é uma atividade de fim do Conselho, que não se pode estabelecer uma despesa privada para as partes. Não vejo nesse sentido. Porque é diferente do caso que eu falei da justiça comum. O nosso caso aqui é um caso de conduta ética, quer dizer, com base à luz do nosso Código de Ética. Então, eu creio que é uma diferença. É isso. Mas é apenas a minha opinião. Acho que essa discussão, o colega tem todo o credencial para colocar esse debate junto ao plenário e ver a Comissão de Planejamento de Finanças, não sei, e a nossa assessoria jurídica vê essas possibilidades. Eu não acho que seria uma boa política do Conselho, porque é uma coisa que o Conselho está interessado esclarecer, finalmente. É isso. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Napoleão. Colega Hélio. Então, não é nenhuma dúvida a respeito do mérito do caso, mas é mais uma informação que eu queria ter do relator em relação a... Na deliberação da comissão, se refere a uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, sem entrar em mais detalhes sobre o que essa resolução trata, etc. Eu gostaria de ter um ensaio sobre isso. É uma resolução... É a resolução que determina o retorno de 30 metros? É isso? Então, você poderia me informar alguma referência dessa resolução, por favor? Ok. Está bom. Obrigado. Por favor, Luiz Afonso. Eu acho que só isso. Não tem mais perguntas, presidente? Acho que poderia botar em votação. Sobre essa questão aí da... Pega uma cópia e informe a resolução para ele. O número. Obrigado. Alguma observação mais dos colegas? Dúvida, esclarecimento? Todos estão conscientes aí para a votação? Então, vamos... Por favor, Poliana, pode colocar o painel de votação na tela. Então, como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Então, em regime de votação. Ceará, Paraíba. Paraíba. Concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade dos presentes. Pergunto, colega coordenador da comissão, se tem alguma observação a mais, ou colega relator. Eu só quero agradecer a confiança dos colegas e já começar o ano de 2017, relatando um processo de ética, não é, presidente? É assim mesmo. Vamos lá. É parte do pacote, não é? Colega Napoleão. Nós já temos ainda, já encaminhados à comissão, mais quatro processos. E a conselheira Landa já trouxe um relato para a comissão, e o processo que estava sob a guarda dela. A conselheira Cássio também já tem os processos aí. Então, nós já temos, assim, um trabalho a continuar o mais rápido possível. Vai haver um pequeno atraso, porque nós só temos reunião agora, no próximo mês. Mas, de qualquer maneira, os conselheiros já fizeram seus relatos, levaram para casa e tal, e já trazem, na próxima reunião, para a votação na comissão. Então, não vai atrasar tanto assim. Nosso objetivo é não deixar que o nosso prazo regimental de regulamentação de 120 dias, eles se extrapolem, porque isso garante uma eficácia do nosso processo. É isso. Obrigado, presidente. Perfeito. Obrigado, colega Napoleão, colegas da Comissão de Ética e Disciplina, pela aplicação. O processo também, com o conselheiro Clênio, que é um processo bastante delicado, que foi retomado agora, acho que o Clênio já tem o parecer, para levar a comissão, que também é um trabalho de alta complexidade. Então, eu queria também frisar a importância desse processo. É isso. Obrigado, Napoleão. Próximo ponto de pauta, o projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização, número 1000018290, de 2015, do CAL Minas Gerais. É trazido pela Comissão de Exercício Profissional, o relator é o próprio coordenador, o colega Hugo Segucha, então passo a palavra ao colega Hugo, para informar ao plenário. Por favor, Hugo. Vamos, trata-se de um... Trata aqui de um processo de fiscalização, e eu vou ler o relatório, o voto fundamentado, que é meu, e aprovado unanimemente pela Comissão de Exercício Profissional do CAL-BR. Processo de Fiscalização, processo de fiscalização, CAL-MG 10000182902015, protocolo CICAL 369215-2016. Assunto, recurso ao plenário do CAL-BR, interessado, engenharia e arquitetura limitada. origem, CAL-MG, item de pauta protocolo CICAL, recurso 369215-2016, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAL-MG 10000182902015, apreciar relatório e voto fundamentado do relator. Relator, Conselheiro Federal Augusto Segucho, data 1 de 1 de 2016. Essa data não deve... não está certa, não é? Histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional, CEP-CAL-BR, recurso interposto pela empresa Engenharia e Arquitetura Limitada, nos autos do processo de fiscalização do protocolo CICAL em equígrafo. No dia 6 de abril de 2015, o agente de fiscalização do CAL-MG emitiu o relatório e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura, constatado pela presença das expressões arquitetura ou urbanismo, ou designação similar em sua razão social e, ou nome fantasia, bem como da atividade econômica CNAE 711100, serviço de arquitetura, junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, sem registro em conselho profissional. A inflação. 10. Ausência de registro no CAL-Pessoa Jurídica. Capitulação da inflação. Artigo 7º da Lei nº 12.378, 2010, exercício ilegal da profissão. Penalidade. Inciso 10 e 11 do artigo 35 da Resolução Cal-BR 22, 2012. No dia 12 de maio de 2015, o auto de infração foi entregue, contendo a informação sobre o prazo de 10 dias para que a empresa autuada realizasse a regularização da situação e pagamento da multa, ou para entrar em recurso a CEP-KOMG. No dia 19 de outubro de 2015, não havendo recurso, a CEP-KOMG julga o processo à rebelia, conforme determina a Resolução Cal-BR 22, mantendo o auto de infração e determinando a aplicação da multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade. Em 24 de novembro de 2015, foi entregue a comunicação ao autuado da decisão da CEP-KOMG e a informação do prazo de 30 dias para regularização e pagamento da multa ou para apresentar recurso ao plenário do CEP-KOMG. Em 2 de dezembro de 2015, a empresa autuada apresentou defesa com a seguinte descrição. A empresa acima citada recebeu do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CEP-KOMG, um auto de infração para regularizar junto ao Conselho por constar Arquitetura no nome, bem como no Objetivo Social. Fato que o nome Arquitetura, bem como o CMA é, constante no Objetivo Social, é apenas figurativo, já que a empresa não exerce atividade de Arquitetura somente de Engenharia de Minas, conforme pode ser ver em todas as notas fiscais emitidas pela empresa. Diante disso, solicita o cancelamento do auto de infração acima. Em 21 de março de 2016, o plenário do CEP-KOMG aprecia e indefere o recurso mantendo o auto de infração e a aplicação da multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade. Em 7 de abril de 2016, a empresa autuada encaminha a comunicação ao KMG com a seguinte descrição. A empresa acima citada recebeu do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Cal a resposta de uma defesa referente ao auto de infração em epígrafe para regularizar o pagamento de anuidade junto a um conselho por constar com a palavra arquitetura no nome da empresa. Com quase um novo Código de Processo Civil, a lei é clara. Anuidades estão sujeitas tão somente à multa máxima de 2% do valor devido e à correção monetária de 12% ao ano ou pró-rata mês de 1%. Considerando que a empresa autuada encontrava-se discutindo o mérito do pagamento, é perfeitamente justo que a guia seja emitida sem multa e a correção para que o pagamento possa ser efetuado mesmo não concordando com a decisão do Conselho. Diante disso, solicita a emissão das guias sem incidência de multas e juros. Em pesquisa realizada pela CEP CalBR em 24 de 11 de 2016, junto à Receita Federal, verificou-se que a empresa atualizou sua situação cadastral em 27 de outubro de 2016 para baixar, tendo como objetivo extinção pelo encerramento da liquidação voluntária. Análise. Considerando que a Lei nº 12.378 dispõe, em seu artigo 7º, exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, a pessoa física ou jurídica, que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata essa lei, ou, ainda, que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo, sem registro no caldo. Considerando o artigo 11, também da Lei nº 12.378, que dispõe que é vedado o uso das expressões arquitetura, ou urbanismo, ou designação similar na razão social, ou no enorme fantasia da sociedade, que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios, com poder de gestão, ou entre os empregados permanentes. Considerando que a resolução CAU-BR 22, que trata de fiscalização, determina no parágrafo 2 do artigo 16, depois de lavrado o alto de inflação e a regularização da situação, não exime a pessoa física ou jurídica das combinações legais. Conclusão. A empresa interessada não apresentou argumentos e documentos que a isentasse de obrigatoriedade de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais durante o período em que a empresa se encontrava ativa e apta para o exercício das atividades de serviço de arquitetura. Opto por recomendar a manutenção da decisão do plenário do CAU-MG. Pelo presente voto e relatório fundamentado, recomendo o indeferimento do recurso do interessado e a manutenção do alto de inflação e a multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade, com envio dos autos ao CAU-MG para comunicação dessa decisão à parte interessada e as providências cabíveis. Brasília, de dezembro de 2016, tem que ser listo. A deliberação da comissão também, para informar, que esse foi o relato do conselheiro, saber que a comissão acompanhou. A comissão de exercício profissional CEP-CAU-BR, reunida ordinariamente em Brasília, DF, na sede do CAU-BR, no dia 1 e 2 de dezembro de 2016, no uso das competências estabelecidas nos artigos 50 e 51 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando o relatório e voto fundamentado do relator do processo, conselheiro Hugo Segucho, a CEP-CAU-BR, deliberou 1. Encaminhar o recurso a esta presidência para apreciação do plenário do CAU-BR. 2. Acompanhar o relatório e voto fundamentado do conselheiro Hugo Segucho, no sentido de recomendar ao plenário do CAU-BR o indiferimento do recurso do interessado e a manutenção do alto de inflação e da multa. 3. O envio da decisão 1 ao Conselho de Arquitetura e Humanismo em Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. 4. Unanimidade, não é? 5. Unanimidade. Deliberação plenária, DP-O-BR 006208-2017, aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão plenária do CAU-MG, plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado apresentado pelo relator, o conselheiro federal Hugo Segusto, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, por meio da Deliberação 89-2016, CEP-CAU-BR, deliberou conhecer o recurso do interessado, 2. Acompanhar os termos da Deliberação 89-2016, CEP-CAU-BR, no sentido de indeferir o recurso do interessado, mantendo o alto de infração e a multa, e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Obrigado, colega Hugo. Em discussão, alguma necessidade de esclarecimento, alguma observação? Nada? Depois da votação não vale, hein? Bora, Tantia. Está bem, entendeu? Eu estou achando o plenário tão passivo. Ninguém vai criticar o Hugo. Então, vamos lá, por favor, Poliana. Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que não acompanham 2, abstenção 3. Daniela, já está servindo? Não? Está? Não, é que funciona, porque o senhor não tem nada com a manhã. Então, mas mesmo assim. Não, é isso que pega a mão. Concluída a votação, por unanimidade, a Gislaine tem uma crítica a fazer aqui. Por favor, conselheira Gislaine, pode... Você tem liberdade de criticar o colega Hugo, sem dúvida. Bom, na verdade, não tem nada a ver com esse processo, mas tem a ver com algo que nós discutimos ontem no conselho diretor. Nesse processo, há uma empresa, no caso, não registrada, ela é autuada por exercício legal da profissão, e é constatado, então, que no período em que ela não estava, ela não tinha registro mesmo, então, mantém a multa, enfim, vem a recurso e mantém-se tudo, e ela é obrigada a pagar as multas, etc. A minha dúvida é, com relação ao que a gente tem discutido eventualmente aqui, que eu não sei exatamente em que casos que cabem, quando a gente precisa comprovar que a empresa efetivamente estava no exercício da atividade. em alguns casos, a gente tem que ter, e eu não sei qual é o caso de autuação, em que a gente precisa que a empresa, que se comprove que a empresa efetivamente estava no exercício da atividade. Em que casos é essa... O coordenador Hugo lhe pergunta, em que casos a gente cai nessa discussão de que a empresa estivesse ou não no exercício da atividade, para, então, comprovar que ela está irregular ou não? Porque eu tinha a impressão que isso aqui que a gente está falando agora, mas vejam bem, apenas uma impressão para mim, o processo está absolutamente claro, fundamentado e legal. Mas eu fiquei em dúvida de outras discussões que nós tivemos, que eu não consigo lembrar em que momento a empresa efetivamente tem que comprovar que ela está atuando para que a gente, então, mantenha a irregularidade da atuação dela. A região de Porto Seguro, onde tem minha tribo, tem vários grandes condomínios, e esses condomínios fazem a análise dos projetos antes de ir para a prefeitura. Então, quando o fiscal passa lá e vê essa atividade, se ele simplesmente escrever que fez isso, ele não comprova, ele tem que tirar foto e comprovar essas ações. Então, seria, no caso, de empresas que não têm arquitetura no nome, que não têm arquitetura como atividade, mas praticam arquitetura. Então, tem que comprovar o fato. Mas, então, é exercício de arquitetura, ainda que não tenha empresa com nome, ou o que quer que seja. É verificar que existe o exercício da arquitetura para poder, então, notificar por exercício legal, o que seja que for. Nesse caso, não interessa o registro de empresa, nem nada. Nesse caso, tem que comprovar a atividade. Nesse caso, tem que comprovar a atividade. E, no caso, que tem o nome, arquitetura... É registro. É questão de registro. Está bom. Obrigada. Obrigado. O colega Hugo, o colega Gislaine. Então, vamos adiante. Item 6.9. Projeto de liberação plenária que autoriza o presidente do Tau Brasil a firmar memorando de entendimento com o Colégio de Arquitetos do Peru. Comissão de Relações Internacionais. Então, eu passo a palavra ao colega Fernando Diniz. Por favor, Fernando. Bom, este é mais um dos memorandos de entendimento. Nós temos procurado firmar com alguns países latino-americanos, que nos foi, inclusive, sugerido, após diversas reuniões, ao longo de 2015 e 2016, que vários arquitetos brasileiros estavam atuando no Peru. Então, nós achamos, por bem e também por demandas também das Béias, sugestões das Béias referentes à necessidade de citarmos o laço com esses países, nós alencamos o Brasil, ou, desculpem, o México, o Peru e a Colômbia como países que nós deveríamos ter uma relação mais próxima justamente pela troca e também pelo bom momento econômico vivido por esses países. Além dos acordos com o Mercosul, nós priorizamos também esses três acordos. Então, esse é mais um desses acordos que nós buscamos firmar com o Colégio de Arquitetos do Peru. Então, ressaltando mais uma vez, é um documento geral que tem, basicamente, o comprometimento das duas instituições, o Colégio de Arquitetos do Peru e o CalBR, de cooperar em projetos em comum. Então, é um mútuo reconhecimento desses dois instituições. Então, posso passar a palavra à leitura do documento? Por favor. Só que está errado ali, é Colégio de Arquitetos do Peru, não colegiado. Por favor, Fernando. É, Colégio de Arquitetos do Peru. Se eu ler daqui, tem melhor. O Colégio... Minuto de Memorando e Entendimento entre o Colégio de Arquitetos do Peru, CAP, e o Conselho da Futura Urbanismo do Brasil. O Colégio de Arquitetos do Peru, criado pela Lei 14.085.08, de junho de 1962, é uma instituição autônoma, sem fins lucrativos, tem um meirinho ali também, tá? Depois do 62, é uma vírgula e o é minúsculo. É uma instituição autônoma, sem fins lucrativos, com pessoas jurídicas, direito público, interno, que tem como finalidades primordiais ordenar, regular e promover o correto exercício da profissão, cooperar com a busca de soluções dos problemas nacionais inerentes ao campo da profissão, contribuir com a formação permanente dos arquitetos, dentre outras. O CalBR, acho que já, para pular essa parte, todo mundo já conhece, esse parágrafo. Considerando-os, considerando que o CAP e o CalBR estão cientes da importância das respectivas funções e convencidos da necessidade, da vontade de reforçar a cooperação mútua, considerando que as partes possuem autonomia plena, regimentos, estatutos e procedimentos próprios, considerando que as partes lidam com questões similares sobre perspectivas e enquadramentos jurídicos diferentes. Considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais do âmbito continental e mundial, como a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, FAPA, e a União Internacional de Arquitetos, o IA, considerando-se os objetivos comuns e convencidos de que a cooperação descrita nesse membrano de entendimento auxiliará na consolidação das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo relacionadas à arquitetura e ao urbanismo, ao ensino da arquitetura, ao ensino da arquitetura e urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática e ao desenvolvimento profissional, à influência política, entre outros, considerando que essa cooperação auxiliará também na promoção de uma coordenação harmônica entre o CAP e o COBR em relação às respectivas decisões e ações e, considerando a racionalização em diversas áreas de trabalho correlatas à profissão de arquiteto urbanista e ciência do benefício mútuo que poderá resultar para cada organização, ao adotar uma aproximação que permita uma melhor sinergia do trabalho, As partes acordam ao seguinte 1. Atuar conjuntamente para racionalizar os recursos das partes em todas as atividades pertinentes 2. Reforçar a capacidade de ação das partes relativas a terceiros 3. Explorando oportunidades para ações conjuntas 3. Compartilhar informações de interesse mútuo e incentivar representações dos respectivos corpos funcionais 4. Promover práticas profissionais de alta qualidade e os códigos de ética da arquitetura e urbanismo em vigor nos respectivos países 5. Intercambiar informações relacionadas às normas aplicáveis à profissão à prática profissional à valorização do projeto e da construção 6. Incentivar estudos sobre a reciprocidade das condições de regulamentação da profissão da arquitetura bem como fomentar o intercâmbio de profissionais em ambos os países de acordo com a legislação vigente em cada país 7. Estreitar a colaboração em todas as organizações internacionais tanto natureza administrativa Unesco, ONU, OMC, OIT como de natureza profissional FAPA, UIA, Tocomomo quando assim considerarem conveniente 8. Ratificar e promover os princípios básicos do profissionalismo contidos tanto no estatuto da FAPA como no acordo sobre padrões internacionais de profissionalismo recomendados na prática da arquitetura adotados pela UIA 9. Ratificar e promover critérios consistentes de qualificação profissional de programas de ensino baseados em padrões internacionais como os constantes na Carta de Educação dos Arquitetos da Unesco UIA 10. Incentivar a troca de conhecimentos por meio de publicações, seminários, exposições, conferências e programas de intercâmbio 11. Desenvolver ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas para que criem melhores normas e condições para a disseminação da arquitetura de qualidade relevante Disposições gerais As partes poderão se referir publicamente a esse MOU desde que comunicada a outra parte de acordo com o estabelecido nesse MOU no entendimento Os programas de ações de colaboração a ser desenvolvidos serão objetos de convênio específicos entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartidas inerentes O uso da identidade visual e difusão institucional deverão ser acordadas previamente entre ambas as partes Esse é o conteúdo do Memorando do Entendimento ressaltando mais uma vez que é um memorando simples feito nos mesmos modos que fizemos com México, Costa Rica, vários desses países É um primeiro entendimento entre, um reconhecimento mútuo entre os conselhos Fernando, obrigado O conteúdo é exatamente esse mas eu tenho a impressão pela vista aí, naturalmente na revisão antes de publicar a gente faz vídeo eu tenho a impressão que esse esse texto que nós passamos aí é um texto que já foi revisado sem alteração de conteúdo sem alteração de conteúdo, absolutamente então, vale a discussão aqui, não tem problema não prejudica a discussão mas há o mesmo texto já revisado numa versão mais nova em que não tem aquelas reticências tem algumas nominações por extenso e tudo então, naturalmente, como todo texto que sai daqui nós vamos fazer a revisão sem alteração de mérito, naturalmente e talvez buscar a versão mais atualizada desse documento, está bem? inclusive eu vi alguns errinhos ali também em convênios específicos exatamente o tempo que foi pego uma versão aquela original uma bem antiga, que era original bem tem o projeto de liberação plenária? tem lembrando também que esse acordo ele já foi passou pelo Conselho do Arquiteto do Peru pelo Colégio Arquiteto do Peru que já foi plenamente aprovado por lá e tudo e nós só vamos aguardar uma oportunidade no futuro de assiná-lo nos próximos meses deliberação plenária DPO-BR nº 0062-09-2017 autorizo o presidente do CalBR a afirmar memorando entendimento com o Colégio de Arquitetos do Peru o plenário do Conselho de Arquiteto do Brasil no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo 9º do Regimento Geral aprovado pela resolução do CalBR nº 33 de 6 de setembro de 2012 reunido ordinariamente em Brasília no dia 16 de dezembro de 2016 após análise do assunto empígrafo I considerando a deliberação 008-2015 da CRI-CAL-BR que aprova a minuta do memorando de entendimento com os países luso-africanos e latino-americanos considerando as sugestões de alteração da assessoria jurídica do CalBR em março de 2016 acatadas pela CRI-CAL-BR durante a sua 40ª reunião ordinária considerando os azuis da presidência do CalBR no documento em maio de 2015 considerando que o Peru foi definido como um mercado prioritário pelos atores envolvidos em projetos relativos à exportação de serviços, arquitetura e urbanismo CalBR projeto setorial built by Brazil agência brasileira e promoção de exportações e investimentos Apex Brasil associação brasileira de escritórios de arquitetura ASBEA ministério de relações exteriores e ministério de desenvolvimento indústria e comércio exterior considerando os contatos realizados com a entidade e a manifestação positiva de ambas as partes com relação à assinatura do documento considerando a deliberação CRI-CAL-BR 045-2016 que aprova a minuta de MOU com o Colégio de Arquitetos do Peru CAP fica o presidente do CalBR autorizado a firmar memorando de entendimento com o Colégio de Arquitetos do Peru CAP 2. Memorando de Entendimento que trata o item 1 será firmado tendo como base a minuta anexa a essa deliberação plenária proposta pela Comissão de Relações Internacionais CRI-CAL-BR essa deliberação entra em vigor nessa data Brasília 19 de janeiro de 2017 Obrigado colega Fernando então em discussão palavra com plenário alguma observação sugestão recomendação esclarecimento não podemos passar a votação por favor Poliana pode colocar o painel de votação então como de costume os que acompanham o voto do relator digitam 1 os que não acompanham 2 abstenção 3 em regime de votação por favor então concluída a votação aprovado com duas abstenções agradeço aí aos colegas da Comissão de Relações Internacionais alguma observação a mais o Fernando e pelo apoio desses convênios Obrigado bom a nossa pauta andou bem mais rápido do que eu tentei há muita harmonia nesse plenário considerando inclusive a situação o estado de saúde da colega Lana e tudo eu sugiro que a gente que nós interrompamos essa reunião agora tem um um café servido ali e retomemos amanhã pela manhã com os três pontos de falta que da ordem do dia né que remanesceram né já vamos dizer de antemão sugerindo que as comissões que quiserem se reunir amanhã durante a tarde que provavelmente nós vamos fechar a plenária ainda na parte da manhã ao que tudo indica temos a leitura de um de um projeto de resolução da comissão de ética e disciplina e duas breves apresentações de trabalhos em andamento aqui da administração do CalBrasil então as comissões que tiverem interesse em se reunir amanhã à tarde já podem marcar e em princípio faríamos isso e depois desse café estaríamos liberados eu pode ser assim consultando o plenário pode ser assim então combinado então muito obrigado a todos e vamos até ali obrigado aos colegas